Autoriza Bruno Arr... Bruno Alisson tentou devolver contra o Vinha, Wanderson, fechou, cruzou pro... Fanta a cabeça, toca pro Diego Souza, dominou, girou, levantou a cabeça com a canhota, bateu com o desvio, reclama de pênalti, ou de falta. Acho que o Gomes... Não tá pedindo aqui atrás, Tassiano viu, deu pra ele, dominou, fez o giro, Alisson bateu, pra fora! Rony contra-ataque gigante, atenção, Rony levantou a cabeça, bateu, trava, Paulo virou! ... pela beirada do campo, Veiga enfia a bola na área, atenção, Wesley errou a cabeçada! Ele pega muito mais com o ombro do que enxego na bola, Diego então ganhando o ataque pro Grêmio, Marcos Rocha recua e a cama de gato tá... O capitão de Trivela que passe, é pro Rony, dominou, tocou pra trás, Veiga! Subiu a bandeira, impedimento marcado! A bola espirrada, vem no Vinha, sobrou o Zé Rafael, passa pelo Maicon, Zé Rafael bateu pro gol, sobre o travessão... ... a cabeça, Diego Souza pro pivô, pro Marisson, que passe pro Maicon, invadiu o trance! A bola sobrou com o Diogo, cruzamento na segunda trave, subiu o Diego... ... o Paulo Miranda faz a sobra, o Wesley rápido, chegou antes, Paulo Miranda deu nele! Sobe o cartão pro Paulo Miranda, central do apito, vai rever... ... dá bola pro Veiga, ele rabisca pra bater no gol! ... a carreira tá desmontada, vem o Rony, vem o Rony, levantou pro Paulo Miranda tirar... ... da segunda trave, Vinha ajeita pra quem chega de trás, é, Rafael trouxe pra direita, colocou... ... espalma, Paulo Vítor, é escanteio! Bola muito bem ajeitada, de cabeça do Vinha pra trás... ... etapa final, toca na bola, Diego Souza, bola rolando... ... grande momento, vive na carreira, abriu bem pro Wesley, pra bater, cruzado! Gol! 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 Gol do Palmeiras! Barbosa, Tassiano pede na grande área, bola desviada pro Tassiano! ... contra três do Grêmio, bola pro Rony, parecia a frente, Rony levantou a cabeça, bateu... ... Paulo Vítor! Defende, ela sai, agora sim o impedido... ... e Pedrinho não gostam da alteração, especialmente do Veiga, Jean-Pierre toca pro Guilherme! ... ele deixou o Kikar, o Everton... ... conta pro Mike, levantou a cabeça, Rony pediu, bola atravessada, não deu pro Willian! ... ele segue acompanhando no ataque, menino vai tentar, rabiscar, trouxe, pé canhoto, bateu! Gol! Gol do campeão do Palmeiras! Acabou!